Fala, meu bebê! Vídeozinho rápido aqui, só pra avisar que os criadores do jogo aqui, os desenvolvedores do jogo, eles anunciaram aqui no Discord que tem um novo link aqui, uma nova versão de testes, pra rapaziada testar, e eles adicionaram as traduções, as localizações, tá? Inclusive tem em português brasileiro, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui também embaixo, aqui na descrição, você clica, abre, infelizmente é só pra quem tá no PC, tá bom? Então, no celular eu acho que não vai funcionar, você pode fazer um teste aí, tentar abrir o link no celular, mas pra quem tá no PC, você abre o link e você vai poder testar o Super Autopads e testar a tradução, tá bom? Vamos ver aqui, ó, já aparece uma tela de idioma, inglês, português, Brasil, vamos selecionar. E aí já dá pra ver, ó, que tem, tá tudo bem, tá tudo traduzido aqui, modo casual, modo competitivo, bichinhos, né? Eu acho que o jogo foi mais pra essa, pra, pra essa questão mais fofa, né? Bichinhos, eu vi também aqui que, a gente vê aqui, ó, a ninhada, a gente chamava de pack no inglês aqui, tá ninhada padrão agora, né? Então a gente pode ver que tem, tá tudo traduzido, ó, formiga, nocaute, mais dois ataques, mais um de vida, um amigo aleatório, temos o grilo, o pato, ó, dá pra ver tudo aqui. Tem algumas coisas da tradução que eu não gostei muito, tá? Por exemplo, a tradução da pílula ficou meio estranha pra mim, chamaram de sonífero grau dois, promoção vitalícia, nocautei um bichinho de sono. É, eu acho que pra novos players, falar que nocautei um bichinho de sono parece que é uma mecânica, mas na verdade isso aqui é só uma piadinha, né? Porque ele não mata o bichinho, ele nocauteia o bichinho de sono, mas o bichinho morre pra sempre, então é uma piadinha que parece que é uma mecânica do jogo, tipo sono, será que sono é uma mecânica do jogo? Mas não é, né? Fica meio, meio, ah, confuso eu acho pra novos jogadores, mas tudo bem. Ah, o Baiacu, eles traduziram um hurt pra dodói? É, ok, ok, tipo, eles estão indo nessa pegada, né, da localização um pouco mais fofa, eu até entendo, mas dodói, tá, tudo bem, vai, dodói, né? Tinha algumas coisas que eu já tinha reclamado antes, tá? Eles tinham feito um teste antes da tradução, que era fechado, agora tá aberto, agora todo mundo pode jogar. E antes, fim do turno, eles tinham traduzido pra finalizar preparativos, então eu fiz essa reclamação e consertaram aqui, né? Provavelmente não fui só eu que fiz, mas pessoas também devem ter feito também, eu tinha avisado também na aba de comunidade, aqui do YouTube, que tinha esse link, mas agora tá aberto pra todo mundo testar, tá bom? Então a gente pode ver que tem comidinhas consumidas aqui, né? Mas pra quem tava esperando aí a versão traduzida, já tem agora. Provavelmente não vai dar pra jogar comigo em live, tá? Se eu tiver em live, provavelmente se você tiver nesse modo teste aqui, provavelmente você não consegue entrar na minha sala, eu acho. Mas a gente pode tentar abrir uma sala aqui na live pra gente jogar todo mundo traduzido, né? Pra quem tá no PC. E o legal dessa versão de teste aqui, que é pra quem não tem a DLC lá na versão da Steam, aqui pode jogar de graça, tá? Na versão de teste você tem todos os patches liberados aqui, então você pode jogar no pack 1 ou na ninhada 2. Eu acredito que o semanal deve estar igual também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma tradução polêmica aqui, vamos dar uma olhada. Criar uma ninhada personalizada. Ah, eles mudaram aqui. Ah, agora você pode procurar o bichinho e a comida aqui. Então tem coisas novas também, tá? Alguns patches levaram algumas modificações que eu vi. O Marmoset foi um patch que mudou. Ó, Marmoset. É Mico. Ah, é o Mico. Sempre chamei de Marmoset. Vender. Sua próxima atualização será gratuita. No patch atual, o Mico, quando você vende ele, ele dá um roll na loja. Agora você só ganha um roll gratuito. Então você vende ele, aí seu próximo roll vai ser gratuito. É bem melhor, né? É bem melhor. Tá, eu posso inserir um nome de algum patch aqui, né? Ferramentas faz o quê? Deixa eu ver. Aleatório, exportar. Ah, isso aqui é bem legal. Isso aqui é bem legal. Então, agora você pode salvar um... Na verdade, você pode clicar em aleatório e vai montar um pack totalmente aleatório. Isso aqui é bem legal pra gente fazer em live também. Você pode exportar ou importar. Então, vocês podem montar pack e mandar pra mim. Eu posso montar um pack e mandar pra vocês. Isso aqui é bem interessante também. Lembrando que isso aqui não tá disponível ainda. Isso aqui é só um servidor de testes. Tá bom? Então, é pra rapaziada jogar e procurar algum bug e etc, né? Se você achar algum bug que você quiser reportar, você vai ter que ir lá no Discord deles, tá bom? Não é no meu Discord. É no Discord deles. E aqui tem uma aba de teste bugs. Então, aqui o pessoal coloca quais são os bugs e tal, né? Bom, bem interessante aí. Só fiz esse vídeo mesmo pra avisar vocês. Muito obrigado por ter assistido aí. Dá um like no vídeo e se inscreve no canal. E espero que vocês se divirtam aí testando a tradução. Se tiver alguma coisa muito estranha que vocês notaram aqui pra quem for jogar. Se tiver algum bug muito bizarro e você não souber comunicar inglês lá pros caras. Você pode falar pra mim. Entra lá no meu Discord. Deixa aqui no comentário. Que eu vou dar uma olhada e eu mesmo vou fazer o report pros caras lá. Eu não tenho nenhum peso, tá? Eu sou conhecido aqui. Não sou amigo do Dev, não. Eu tenho... Eu só sou um jogador, tá? Que tem um canal no YouTube. Mas... A gente pode se comunicar aí na questão do inglês, né? Beleza, rapaziada? Obrigado por assistir e até a próxima.